Ok, então, olá gente, pois é, eu virei o Noni, muitas pessoas perguntaram pra mim como é que eu me sinto como se fosse o Noni, eu vou falar aqui ó, é uma merda, é muito pequeno sabe, pra ver as coisas, é, quer ver, eu vou até mostrar uma samba aqui ó, tá vendo essa cadeira? Exatamente, uma cadeira, peraí, deixa eu levar vocês mais pra cá, é uma cadeira, eu sou menor que uma cadeira, cara, isso é seu Noni, ser menor que uma fucking cadeira, não é uma pessoa, é uma cadeira, 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 eu não sei nem o que fazer velho, Eu acho que eu só vou Meu Deus, Ana, ah tá, vai se fuder, é só que Ok, eu vou mostrar mais coisas de como é seu Noni, sabe, é bem, eita pô, gente, socorro, eu sou muito um anã, eu não consigo pegar essas câmeras direito Olha, aqui eu tenho o meu sofá, que é maior que eu também, é um pouco triste, sabe, mas, é, eu tento, sabe, temos aqui uma cancinha muito boa Agora, eu vou fazer uma coisa que o Noni não sabe fazer, que é dançar, né, isso é uma das piores coisas que ele sabe fazer, né, oh yeah Gostaram? Se liga Muito obrigada por assistir esse vídeo Se você gostou, ó, piu Obrigada Ah, eu acho que vocês não gostaram, né, porque é literalmente o Noni, é como se eu fosse o Noni, quem que gosta do Noni? Pois é Exatamente Então Se vocês vão ver aqui, ó, eu posso Como eu sou Noni, né, por que não se matar? Ui Agora eu morri, ó Adeus Tchau 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 Tchau